A minha relação com o Eric Clapton é muito antiga. Eu acho que o Clapton foi um daqueles primeiros heróis de garoto ali, quando eu tinha meus 14, 15 anos. Eu me lembro do Just All Night, um álbum ao vivo, que realmente eu furei de tanto ouvir, cara. Furei, furei, furei. E a partir dali eu fui voltando, né? Fui voltando até de um meio, vamos dizer assim. Mas eu tive um pequeno estresse com o Clapton durante a pandemia, tanto que a minha coleção de Eric Clapton, ela ficava bem no alto da estante, à esquerda, eu me lembro disso. E aí eu mudei ela bem pra baixo, à direita, depois daquele monte de bobagem que ele fez. E ele continua lá na geladeira, bem à direita e bem embaixo. E aí, assim, mas eu consegui me reconciliar com ele, eu acho que foi final do ano passado, comecei a ouvir de novo, coisa e tal, porque, cara, eu sou muito fã do Eric, né? Eu acho que inclusive ele reclamou um tempo atrás que os amigos não ligavam mais pra ele, eu acho que essa geladeira deve ter feito bom, deve ter feito bem pra ele refletir sobre as coisas, né? Mas, assim, falando do Clapton dos anos 70, falando do 461 Ocean Boulevard, cara, esse disco é absurdamente o disco que definiu o Clapton como guitarrista e como músico, como compositor nos anos 70, né? Não que antes disso ele não tenha feito algo, mas é que o som dele foi, ele achou o som dele de verdade nesse disco. A partir daí as coisas começaram realmente a progredir pra ele, em termos de carreira discográfica, como artista solo, vamos dizer assim, né? Porque a gente tá falando de um cara que já tinha feito o Blind Faith, tinha feito o Cream, tinha tocado com o John Mayer, tinha montado uma banda chamada Derek Nedominus, enfim, um músico que só por tudo isso... A camisetinha aí, ó. É, Derek Zerick. Olha só, o 461, ele foi lançado depois de um hiato, né? De três anos. Mas, assim, havia toda uma expectativa, na realidade, de como seria isso e tudo, assim, e uma das canções ali, que é uma canção que eu acho lindíssima, assim, muito tocante, que é a segunda, a segunda faixa do álbum. É... É meio que um pedido de socorro, que ele reconhece, que tava ferrado, assim. Como é que vocês avaliam esse retorno dele depois dessa pausa de três anos? O Márcio falou uma coisa engraçada, ele falou que ele furou o Just One Night, de tanto ouvir. Também foi o primeiro disco que eu ouvi, que um amigo meu me apresentou, e eu furei ele. E eu conhecia a carreira do Eric Clapton com a Lizzie Bravo. a gente passou um carnaval em Macaé, numa casa de um amigo dela, que tinha a coleção inteira. Então, eu ouvi todos os discos do Eric Clapton. Passei o carnaval ouvindo o Eric Clapton. Que maravilha. Esse Ocean Boulevard e o Slow Hand, pô, foram os que realmente você impactava. Porque o Ocean Boulevard, é como o Márcio falou, ele é totalmente diferente de tudo que você tinha ouvido do Clapton até aquele momento. não tem nada a ver com o Cream, não tem nada a ver com o Blind Face, não tem nada a ver com o Derek Ndomenos, não tem nada a ver com o primeiro disco solo dele. Ele voltou como guitarra, como guitarrista, como solo, ele meio que se escondeu. Ele melhorou as composições, ele se esmerou nas composições, ele montou uma banda que despermitiu a ele ser realmente um membro da banda. E isso fez toda a diferença na carreira dele. Infelizmente, depois, ele fez dois discos amorosos, mas esse primeiro, e foi o disco que ele estava totalmente inseguro, não achava que ia ser uma porcaria, foi o disco que mais vendeu naquela época dele, foi o que deu a Shod Sheriff, que foi um sucesso em todo o mundo. e realmente, se as pessoas pegarem para ouvir o Ocean Boulevard, vão ver que não tem nada a ver nem com o Clapton de hoje, o Clapton de hoje também já é outro artista. Grings. É, uma coisa interessante desse álbum, que como se a gente for fazer um inventário dele, das dez faixas, só duas foram escritas apenas pelo Clapton. Uma que você citou, o Give Me a Strength, e Let It Grow, que está lá no final do disco, que é outra musicaça, coincidentemente, duas baladas. Outra música ele coassina com a cantora de apoio dele no álbum, que é a Ivone Elliman, que é Get Ready, que talvez seja a faixa mais, o ponto mais baixo do disco, porque se for mais como uma jam, como uma letra para colocar uma desculpa para encher os espaços ali. Nós temos três standards de blues, que aí eu digo que são avassaladores, que é uma coisa que o Clapton realmente tem, essa capacidade de buscar no território do blues um som que ele se apropria com muita personalidade e torna isso uma coisa dele. E nessas três músicas ele fez exatamente isso, porque ele reinventou as três, que é Motherless Children, que é do Blind Willie Johnson, I Can't Hold Out, que é do Elmer James, mas a música é do Willie Dixon, enfim, e Steady Rolling Man, a minha preferida, que é do Robert Johnson. Ele também faz algumas releituras bem legais de pensar músicas que já tem uma história própria, mas que ele toca também e de alguma forma ele transforma isso em algo muito dele, que é o William the Hand Jive, que eu adoro. Tem a música do Cowboy, Please Be With Me, que é uma música belíssima, e se vocês não conhecem a versão do Cowboy, que é de 1970, por favor, ouçam essa música, porque a do Clapton é muito boa, mas a do Cowboy é imbatível. E ele também tem uma música escrita por um dos seus contratados na banda, que é o George Terry, que é um cara da Flórida, exatamente, que é o do chão, de onde ele estava buscando as influências e coisas e tal. E Clapton nunca mais de alguma maneira largaria essa fórmula, essa fórmula que ele achou de fazer um mix com releituras, transformar naquilo em uma canção assinatura dele, quase sempre buscando isso no blues, ou apresentando canções próprias, que também mantinha o nome dele aquecido nas paradas, ele é um ótimo compositor quando ele vinha com canções, e a gente sabe que depois ele fez uma porrada de canções muito fortes aí, né? e o Achambolefort não é o meu preferido do Clapton, mas é um disco que eu amo, é um disco que eu ouvi muito, e aí o Feroli vai me bater agora com o meu preferido, ele falou que os dois próximos ele não gosta, o meu preferido é o No Reason to Cry, eu adoro o No Reason to Cry, eu adoro esse disco, e eu adoro, assim, essas causas perdidas do rock, esses discos que são malditos, cara, eu adoro esse disco, mas é uma coisa minha, que foi gravado no Shangri-La Studios, no The Band, tem a participação do Dylan, enfim, tem um monte de coisa. É cheio de boas e tem outras coisas, mas não rolou. Como você falou, tem o The Band, tem o Bob Dylan, tem um monte de coisa, mas não rolou. É, mas enfim, eu não vou brigar com o Feroli hoje, a gente vai brigar quando a gente falar desse disco, a gente vai entrar em confronto, mas por enquanto não. Contudo, a gente pode afirmar que esse disco do Ocean Boulevard, a gente está falando de um álbum que realmente fixou a âncora do Eric nos anos 70, chamou a atenção do mundo, olha, ele realmente voltou, ele realmente está bem, ele foi para as paradas, então não tem como se falar desse disco como algo assim, por exemplo, eu falei aqui de uma faixa em especial que talvez não seja a altura do álbum, mas cara, no contexto, tudo funciona nesse disco, tudo funciona, tudo. Ele ficou usando músicas desse disco até, tirando a Shot Sheriff, que ele toca até hoje, até 85, ou seja, ele ficou 11 anos em Mother's Children, que ficou sensacional, ele mudou a música toda, como você falou, ele se apropriou, se você pegar a versão dele e for ouvir a versão original, você vai ver que é um excelente trabalho como cover, porque não tem nada a ver. E aí tem um detalhe, por exemplo, Mother's Children, que é uma música do Blind Willie Johnson, gravada ainda na década de 1920, e o Ferroli chamou bem a atenção, não tem nada a ver com essa música, porque foi gravada no voz e violão, no slide, é o modelo de como eram gravados os blues raiz nessa época, e a letra é extremamente autobiográfica, e vamos lembrar que a mãe do Willie, do Blind Willie Johnson morreu quando ele era muito jovem, o pai dele casou novamente e mais tarde em uma discussão familiar a madrasta supostamente jogou uma solução cáustica e cegou o menino, uma história de família trágica pra caramba. E aí vamos colocar o Mary Clapton, ele com essa música, na releitura dele, com esses arranjos em que ele coassina com o Carl Heddle, que é o baixista dele, a música original chamava Mother's Children Have a Hard Time, ele encurta pra Mother's Children, mas é muito fácil ligar essa letra também com a relação autobiográfica com o próprio do Eric Clapton, porque ele foi criado pela avó, sem a mãe, claro que ele descobriu isso depois, mas a letra fala dessas lutas e dificuldades enfrentadas por crianças e jovens que cresceram sem mãe, eu graças a Deus cresci com a minha mãe, não sei que dor é essa, mas imagino que deve ser uma dor terrível, e o mais incrível é que a música tem essa temática triste, mas eu acho que parece que ele usa isso como um boi de piranha pra, cara, a música tem um alto astral tremendo, é um puta rock'n'roll com uma pegada de blues, então eu acho muito legal esse contraste de uma letra que é pesada, mas que ele transforma nisso em algo que parece que é feito pra dançar, inclusive, né? ela abre o disco muito bem, ela acha uma ótima abertura pro álbum e me chamou muito a atenção isso que o Márcio falou, que ela é uma música quase que festiva em contraste com a letra, né? É muito contrastante isso, fala, Ferole. Não, eu ia falar que ela me lembra algumas coisas do Police, que são as letras mais canalhas do mundo, um só, tudo dançante, tudo animado e quando você ouve o que o cara tá falando, fala, meu Deus do céu. É, tipo Every Breath You Take, Música de casamento, o pessoal bota no casamento, a música fala de um stalker e as pessoas acham que tá tudo certo. E outra coisa engraçada do Ocean Boulevard é pras pessoas, pros mais jovens ou menos jovens, aí me pegou, saiu o LP, tem 10 faixas do LP, hoje nos streamings você acha versões deluxe, tem uma caixa que saiu que junta 74, 75 que tem muitos outtakes, mas a primeira versão em CD eles incluíram uma música de um outro disco do Death's One and Ever Crown como segunda música do disco, sabe-se lá por quê. Eu tenho isso, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Eu me lembro disso, mas é curioso, Não usa essa versão. O disco tem 10 faixas. Procurem saber quais são as 10 faixas certinhas porque tem uma versão aí rodando que ainda deve rodar que não dá. Tem Better Make Free Today que é de um outro disco, do disco seguinte e eles colocaram ali como segunda faixa, inclusive. que é de um outro disco. É um outro disco. É um outro disco. que é de um outro disco. É um outro disco.